Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um Superfácil. Olha, você provavelmente chegou nesse vídeo aqui por dois motivos. Primeiro, achou esse assunto interessante e gostaria de saber mais informações. Ou, o segundo, né, está tomando aí banho frio, né, porque o cabo do seu chuveiro pegou fogo. Pois é, ó, mas diferente do fio do seu chuveiro, você não precisa esquentar com isso, tá? Se liga nas dicas que eu vou te passar hoje nesse vídeo. Basicamente, existem três causas mais comuns para um cabo de chuveiro pegar fogo. Primeiro, uma conexão elétrica mal feita. Segundo, um condutor dimensionado da forma errada. E o terceiro, a utilização de cabos elétricos de baixa qualidade. Mas não esquece da cabeça não que eu vou explicar separadamente cada um. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é, o perigo mora nas conexões elétricas. E isso não é mentira, afinal, quando é necessário realizar emenda nos cabos, acabamos afetando as características mecânicas e também as características elétricas dos condutores. Afinal, um cabo inteiro, ou seja, sem emendas aí, oferece menos resistência à passagem de corrente elétrica, se comparado a um cabo com emendas, né? Mas, na prática, o que acontece é o seguinte. Muita gente insiste em fazer emendas diretas nos chuveiros elétricos. Cabo com cabo. Fazendo a famosa emenda de prolongamento. Só que é aí que mora o perigo. Esse tipo de emenda pode ser até feito, sim, para cabos de até 6mm quadrados. Porém, não pode ser de qualquer jeito. Pois se faltar aperto na conexão, ou o ponto de contato entre os condutores for pequeno, essa conexão aí não vai suportar a corrente do equipamento. Podendo, na melhor das hipóteses, se romper. E, na pior delas, causar um curto-circuito e até mesmo um incêndio, se não houver adjuntor de proteção. O que eu recomendo para a instalação de chuveiros elétricos é utilizar conectores apropriados para isso, como conectores de porcelana, conectores à mola, que são os mais novos no mercado, e, claro, tomar todo o cuidado necessário nessa hora. Se for conector a parafuso, garanta um bom aperto. E, em seguida, faça um teste de tração puxando os cabos para ver se ficou firme mesmo. Ficou firme de verdade, tá? Outra causa e muito comum desse problema é o mau dimensionamento dos condutores elétricos. Na maioria das instalações antigas, temos o tal fio mestre, né? Que sempre liga do padrão de energia lá direto no chuveiro. E desse fio é que a gente faz as derivações aí para iluminação, tomada. Pessoal, esse tipo de instalação é praticamente uma bomba pronta para estourar. Sabe por quê? Simplesmente porque existe um agrupamento de circuitos em uma rede de alimentação sem a proteção adequada. Afinal, cada seção de cabo suporta uma certa quantidade de corrente. Com isso, os disjuntores também devem ser de correntes diferentes. Tipo, cabo de 1,5 mm², disjuntor recomendado 10 amperes. Cabo de 10 mm², disjuntor recomendado de 50 amperes. E por aí vai. Mas tá, é aí que entra o grande problema dos fios do chuveiro pegarem fogo. Atualmente, os modelos de chuveiros elétricos disponíveis no mercado têm uma potência média de mais ou menos 5.500 watts. Então, se ele for ligado em 220 volts, menos de 25 amperes ele não vai dissipar de corrente. Logo, podemos afirmar que conectar um chuveiro desse em um cabo menor que 4 mm² é arriscado pra caramba, pois com o uso contínuo o cabo vai aquecer além da conta. E com isso, além de aumentar o consumo de energia, poderá gerar um curto ou até mesmo se romper. A dica, nesse caso, é sempre procurar aí, sabe quem? Um profissional capacitado pra realizar o dimensionamento e também a instalação. Procure um elétrico de confiança. Ele irá analisar alguns critérios, como potência de chuveiro, comprimento do circuito, fatores de agrupamento, temperatura e etc, tá? Agora, a terceira causa, e bastante comum, tem a ver com a famosa frase O barato que sai caro. Não me canso de alertar aqui no canal sobre o uso de condutores desbitolados, aqueles famosos cabos piratas, né? Infelizmente, pessoal, os órgãos normativos, no caso o Inmetro e fiscalizadores, o IPEM, não conseguem fiscalizar todas as lojas que vendem materiais elétricos. Aí muita gente acaba vendendo o famoso gato por lebre, né? Pro cliente. O cliente é leigo nesse assunto, ele não sabe na hora de comprar. Eu mesmo já troquei cabos de chuveiro que informam no cabo 6 mm², mas quando comparamos a parte interna do cobre com o cabo normatizado, ele não chega a ser sequer um 2,5 mm². Aí você vai lá, compra um cabo que precisa conduzir 35 amperes de corrente, por exemplo. E, na verdade, esse cabo não aguenta conduzir sequer 20 amperes, afinal ele é fino demais. Resultado disso, sobrecarga e, posteriormente, rompimento do condutor. E, ó, tem mais. Como o intuito do fabricante pirata é diminuir custo, não podemos sequer confiar na isolação desses cabos, né? Ou você acha que ele tá se preocupando com uma isolação de chama? Isso aí é fogo na seda, velho. Então, ó, se você tá com esse problema na sua casa, se os cabos do seu chuveiro estão derretendo, procure logo um profissional capacitado pra avaliar a sua instalação e evitar mais transtornos, tá? Você pode até tentar dar o seu jeito aí, trocando o conector, cortando os pedaços de cabo queimado, mas nada disso vai ser suficiente e seguro. Em breve voltará a ter o mesmo problema. Isso aí você vai continuar nadando, nadando e morrendo na praia. O certo é trocar todo o circuito do chuveiro e sempre mantê-lo separado dos demais. Os cabos do chuveiro devem ser sempre exclusivos para o chuveiro. Conectar outros equipamentos nesse circuito aumenta a corrente elétrica e, automaticamente, a temperatura no condutor. Então, não dá esse mole, não, tá bom? E, ó, na hora de comprar cabos elétricos, confira se a marca disponível tem tempo de mercado, se ela é de qualidade e possui todos os selos de certificação, tá? Procure também lojas especializadas em materiais elétricos. Não vai comprando em qualquer birosca por aí, não, porque, infelizmente, pessoal, a maioria das pessoas são leigas na área elétrica e o risco de venderem produtos fora da norma é grande, tá? As dicas de hoje são o oferecimento da nossa parceira Nambay Fios e Cabos, uma marca que eu já utilizei em minhas obras, utilizo até hoje, conheço o processo de fabricação, já mostrei aqui e posso te garantir quanto à qualidade dos produtos, tá bom? Logo abaixo aqui, ó, tem um link do site da Nambay para você conhecer mais detalhes e consultar também as tabelas técnicas que nos ajudam muito no dia a dia na hora de dimensionar cabos, tá bom? Para finalizar, aqui do lado, ó, vou deixar uma aulinha completa sobre dimensionamento de condutores elétricos que fizemos recentemente aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo Superfácil.